Boa noite, boa noite! Vamos começar mais uma live 5D e hoje falando sobre como a aromaterapia pode auxiliar o seu filho a comer melhor. Uma convidada super especial, a Carolina Fernandes, apesar do nome ser bem parecido, também ser Fernandes, ela não é minha parente, mas é uma grande aromaterapia até integrativa. A Carolina já está aqui, já vou convidá-la para entrar. Só um minutinho, Carol. Eu vou já convidá-la para entrar. Pronto. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Aline Fernandes, nutricionista, mestre em Ciências da Saúde. E vamos falar hoje com a Carol. Está ao contrário dela? Não, eu entrei, mas está ao contrário. Espera aí. Eita! Agora foi. Boa noite! Boa noite, Carol! Tudo bom? Tudo ótimo? Estava falando, quando eu escrevi na live, que eu percebi que nossos nomes são... A gente tem o mesmo sobrenome. Então, agora que você falou que eu me lembrei. Não, não somos irmãs, nem primo. Não, não somos. Mas poderíamos ter, né? Temos, em algum momento, uma união dessas famílias. Então, queria que você se apresentasse um pouquinho, Carol, que falasse sobre você, sobre o seu trabalho, sobre a aromaterapia. E é muito bacana e muito importante, gente, porque como é fundamental a gente criar um bom relacionamento com os alimentos para que as crianças consumam, comam melhor e comam com qualidade, com saúde. E a aromaterapia pode ser um excelente aliado. E aí, não só para o comer bem, mas como um todo, para a gente pensar no bem-estar, não só da criança, mas de toda a família. E eu acho que existem muitas dúvidas, né? Eu, pelo menos, tenho muitas dúvidas sobre... E aí, eu quero que você fale bastante sobre como utilizar a aromaterapia para as crianças, porque, às vezes, as pessoas falam assim, ah, não, porque o meu filho é muito agitado. Ah, não, porque eu quero que eu coma melhor. Então, eu quero que você fique à vontade e a casa é sua. Se apresente, Carol. Obrigada, Aline. Primeiro, eu queria agradecer o teu convite também. A gente fez uma troca de lives. E eu sou Carolina Fernandes, não sou parente da Aline. Somos amigas. E eu sou aromaterapeuta integrativa. Atendo adultos e crianças. E eu comecei a estudar aromaterapia antes da pandemia. E aí, na pandemia, durante a pandemia, que eu comecei a atender mesmo. E a demanda na pandemia aumentou bastante, né? Por causa de todo o estresse e as limitações que as pessoas estavam passando. Então, e aí eu comecei a atender. Aí, logo, parei de atender, porque veio a pandemia, né? Tive que reformular tudo para o online. E aí, segui o online para sempre. E é isso. A aromaterapia é uma ferramenta alternativa, né? Paralela com outros tratamentos que podem auxiliar em inúmeras coisas, né? Você diz qualquer problema, qualquer queixa que você possa ter. E provavelmente a aromaterapia vai conseguir auxiliar na maioria delas, eu diria. Não todas elas, porque não existe milagre. E tem coisas que realmente estão fora da alçada dos olhos essenciais. Mas, na maioria dos casos, a aromaterapia consegue ajudar. E se for uma doença muito pontual, por exemplo, ela não vai... Às vezes ela não vai ajudar ali na doença, mas ajudando na parte emocional, né? No psicológico daquela pessoa ou da família que está em volta. Ela acaba ajudando aquela condição da pessoa a melhorar. Porque o emocional é tudo, né? Na nossa vida. Então, o emocional acaba regulando muitas coisas da nossa vida. E muitas doenças acabam aparecendo por causa do emocional, né? Então, a aromaterapia integrativa trabalha muito isso também, né? Às vezes uma pessoa chega com uma queixa física, né? Algum problema físico e a gente trabalha de uma forma integrativa que é exatamente isso. A gente vai descobrir de onde que vem aquilo, né? Qual é a causa, qual é a raiz daquele problema. E aí a gente, através do emocional, muitas vezes a gente consegue ver lindos resultados e a pessoa acaba deixando aquela queixa física por causa de um olhar mais integrativo, né? Que olha a pessoa como um todo. Perfeito. Eu achei um ponto que você falou muito interessante, Carol. Porque, assim, a aromaterapia pode ser utilizada para a criança em específico. Para a criança, no caso, que tem recuso alimentar ou seletividade, para que ela possa comer melhor. Mas, para uma criança comer melhor, ela precisa ter um bom relacionamento e isso é muito influenciado por vários fatores, né? Dentre esses fatores, ela se sentiu confortável, confiante, não ter estresse no momento da refeição. E, muitas das vezes, os pais estão também em um nível de estresse e tensão muito grande. Talvez, até mesmo, utilizar essa aromaterapia não só com a criança, mas com os pais também, para que eles diminuam o nível de pensão. E como a aromaterapia pode ser utilizada para as crianças, especificamente? É da mesma forma que é usada para os adultos? Existe uma forma diferente? Como é que funciona? Ah, não, eu vou fazer o quê? Estou fazendo várias perguntas que me fizeram e, assim, perguntas bem básicas também. Eu vou só pingar? Eu vou deixar exalando no ar? Eu vou ter que passar em algum pedacinho do corpo específico do meu filho? O meu? Como é que funciona isso? É, vamos começar bem pelo comecinho, né? O que que era uma terapia? Ela é... A gente trabalha com óleos essenciais, né? Então, o que que são os óleos essenciais? São substâncias super concentradas que são extraídas de... da natureza, né? Então, a gente vai extrair esses óleos de plantas, de flores, de raízes, sementes, frutas, falei raízes, sementes, frutas, flores, troncos. Então, são substâncias muito, muito concentradas, né? É essência, por isso que são óleos essenciais, que eles vêm da essência da planta, né? Então, são super concentradas, por isso que a gente sempre pede pra usar. Quando vai usar de uma forma tópica, ela tem que ser diluída, porque é muito concentrada e pode vir a causar um problema se for colocada pura na pele, né? Bom, então, aromaterapia começa aí, né? A gente usa os óleos essenciais, que são extraídos da natureza, tá? Quais são as formas de uso da aromaterapia? Existem várias vertentes, né? Existe a escola francesa, a escola inglesa de aromaterapia. Eu trabalho mais com a escola inglesa, que trabalha mais de duas formas, que seria a olfativa, tá? E na forma olfativa, quando a gente sente o aroma daquele óleo, através de uma inalação, e essa inalação pode ser através do óleo pingado num chumacinho de algodão, ou numa fitinha olfativa dessas de perfume, assim, né? Que a gente vê em loja de perfume, ou então num difusor ambiental, ou num difusor pessoal, que é tipo um colarzinho assim, que tem uma extremidade aqui, que você põe um algodãozinho e pinga o óleo ali. Então você vai usando esse colar e você tá inalando ali, em torno de duas horas, o óleo tá ali, mais ou menos duas horas que dura, né? Porque ele evapora, são substâncias voláteis, então ele evapora muito fácil. Então você pode inalar aqui no colar, pode inalar numa fitinha, num algodãozinho, ou em aromatizadores ambientais, né? Pode ser aquele ultrassônico ou de tomada. Eu trouxe até aqui pra mostrar esse aqui. A gente põe a aguinha aqui e põe na tomada, pinga o óleo ali e põe na tomada e ele vai difundir aquilo no ambiente. E aí nessa via olfativa, ele vai trabalhar, vai direto pro pulmão e pro sistema límbico, que tá aqui no nosso cérebro, que é o sistema que cuida das nossas emoções, das nossas memórias. Então a gente fala muito de memória olfativa, né? Tá tudo ali ligado aqui dentro, nesses receptores que a gente tem aqui dentro do cérebro, né? Então, dessa forma, a gente vai trabalhando as questões emocionais e também as físicas, porque ele vai entrar dentro do corpo, né? E vai pro pulmão direto e vai trabalhar das duas formas. E tem a forma também, a via tópica, né? A via tópica, a gente vai usar através de uma massagem ou tem algum em países, questões mais delicadas, assim, que a gente não pode massagear. A gente ainda pode usar da forma tópica, através de um gel, diluir esses óleos num gel, num creme neutro, pra só passar ali, pra aquilo ser absorvido pela pele. E quando esses óleos vão sendo absorvidos pela pele, eles vão entrando no nosso sistema e vai chegar na corrente sanguínea e percorrer todo o corpo. E aí, auxiliar, mais uma vez, de diversas formas. A questão importante aqui, na questão tópica, na via tópica, é que esses óleos, pra serem usados na via tópica, eles precisam ser diluídos em carreadores que não tenham óleos reais, que não tenham parabenos. Porque os óleos minerais, eles vão... Quando, por exemplo, o óleo Johnson, um óleo mineral, ele vai criar uma camada, né? Um petróleo, ele vai criar uma camada na pele e ele não vai deixar que aquele óleo seja absorvido pelas camadas, né? A derme, a epiderme. Então, vai ficar só na superfície. E aí, você pode até inalar aquilo, mas ele não vai penetrar no seu corpo. Então, é preciso que seja usado, por exemplo, óleos vegetais puros, 100% puros, né? Hoje em dia, a gente tem muito óleo vegetal, que a gente vai comprar um óleo de amêndoa, que tem cheirinhos e tal, esses aí já não rola. Tem que ser aquele óleo vegetal puro mesmo. E os óleos, assim... Bom, deixa eu terminar de falar. E se for uma base carreadora, tipo um creme neutro, um gel, às vezes pra fazer um sabonete, um sabonete neutro, tem que olhar no rótulo e ver se realmente ele não tem nenhum óleo mineral, se não tem nada derivado de petróleo, pra que não bloqueie, né? Essa absorção do óleo essencial. Então, essas seriam as duas vias que eu trabalho, né? Pra crianças, a gente não vai usar da mesma forma. A gente vai usar essas duas vias também, claro, mas não é igual ao adulto, né? Porque a criança, primeiro, na via tópica, ela tem a pele muito mais sensível que a nossa, né? É uma camada mais fininha de pele, ela tem uma sensibilidade maior, tanto que a gente vê, né? Tem os cosméticos, até tem tudo separado de criança, porque realmente a pele da criança é muito mais sensível. É muito mais sensível. É, mais fina. E tem a possibilidade de você causar aí uma coceira, até criar uma dermatite, sabe? Por causa de... Uma alergia, né? Uma alergia. Uma alergia, isso. Se for... Exato, é. Se for usado, assim, de forma muito... Se for colocar muito óleo, uma coisa muito concentrada, então a diluição pra criança vai ser menor, né? Eu costumo usar, no máximo, um por cento, que seria... Um por cento seria duas gotinhas em 10 ml ou 10 gramas de creme, né? Então, a gente tem que ter esses cuidados, né? A diluição vai ser menor. Nem sempre a metade, né? No adulto, você vai usar quatro gotas, na criança vai usar duas gotas. Nem sempre é isso, né? A gente tem que avaliar, porque cada criança é uma criança também. Também tem isso, né? Assim como o adulto, né? Quando eu atendo o adulto, tem adultos que não dá pra... Dependendo do caso, eu não vou dar uma concentração de dois por cento. A gente vai começar por uma concentração mais baixa, né? No toque. Assim como na via olfativa também. Pra criança, às vezes você pinga num negocinho desse aqui, você vai pingar quatro gotas e colocar no quarto pra ela dormir ou enquanto ela tá estudando. Aquilo vai ser um aroma, né? Um estímulo muito forte. E aquilo, por exemplo, você vai usar um olhinho pra ajudar a criança a relaxar na hora de dormir. A criança tá muito agitada. Muita gente gosta de usar lavanda, né? Pra dormir. E aí, o que que acontece? Eu já tive relatos de crianças que, meu, eu tô usando a lavanda e a criança tá pulando na cama de noite. Virou. Se a lavanda não presta. Não, não é que a lavanda não presta. É que talvez você esteja colocando muita lavanda ali no quarto e aquele estímulo tá excitando a criança. A criança não tá conseguindo, tá ficando incomodada com aquilo. É muito cheiro, né? A criança, além dela ter a pele mais fina e mais delicada, o olfato da criança é muito mais delicado que o nosso. A gente tem que lembrar desses fatores também, né? Então, a gente tem que tomar todo o cuidado com a criança por causa desse excesso de estímulo, tanto olfativo quanto no tópico, né? Então, deixa eu até te fazer então uma pergunta, Carol. Então, a gente não pode simplesmente ir ali na casa de produtos naturais, comprar um olhinho e sair colocando no difusor? Pode? Não deve? Não deve. Poder pode, né? Tá lá, você pode fazer o que você quiser. É, eu não aconselho usar, sim, a torta e a direita. Por quê? Primeiro que tem várias restrições também, né? Não só pra crianças, mas hipertensos, epiléticos, gestantes, idosos. Criança, por exemplo, até dois anos, eu não vejo a necessidade de usar aromaterapia. A não ser que seja uma coisa, assim, muito, muito pontual. A mãe já tentou, o pai já tentou de tudo, já tentaram várias formas de terapias alternativas, não conseguiram, vamos tentar aromaterapia. É uma coisa que tá realmente causando angústia pra família. E aí a gente vai, assim, com aquela super diluição, assim, de nem meio por cento, vai 0,25, sabe? O bebê é muito, muito, muito delicado. A gente tem que ter muito cuidado. Essa coisa que foi muito difundida, aí, pelo menos quando, agora eu não sei, né, que eu não tô mais na, nos grupos, né, de bebês, mas eu lembro quando eu tava grávida, tinha muito isso, assim, eu ouvia muito isso. Pinga lavanda no, no travesseirinho da criança. No travesseiro. Inclusive, em travesseiros com, já, já com aroma, né? Então, aí tem que ver se esse aroma é a plantinha, porque tem aquelas plantinhas secas, né, de, que a gente compra em loja, de produto natural. Às vezes, tem aquelas almofadinhas que tem a plantinha lá dentro e tem as almofadinhas que usam o óleo essencial. Então, tem que realmente perguntar direitinho na loja que você for comprar pra ver essa informação, porque a planta, ela vai ter um efeito muito mais suave do que o óleo essencial. O óleo essencial é extremamente concentrado, né? A gente vê, a gente precisa, às vezes, de quilos, às vezes, de toneladas de flores pra extrair um litro de óleo. Então, você vê, é uma quantidade muito grande de flores ou de galhos ou de plantas, o que seja, pra extrair uma garrafinha de um litro, né? Então, é muito concentrado. Você pingar uma gota que seja de lavanda ao lado de uma criança de três meses, provavelmente você vai superestimular o bebê e não vai ser legal aquilo. Aquele excesso de estímulo vai irritar a criança, né? Ela vai ficar irritada. na pele, então, nem se falha, né? Até a criança conseguir chegar no pH aceitável pra você colocar qualquer coisa mais forte na pele dela, então, a gente tem que ter esses cuidados. É por isso que a gente tá aqui, né? Porque precisa ter uma orientação adequada quando a gente vai, principalmente com crianças, sabe? E gestantes também, idosos, porque não é, assim, estão em lojas, né? Tá em loja de produto natural, todo mundo pode comprar, mas procura saber se aquele óleo tem alguma contraindicação. Por exemplo, a gente tem óleos dermocáusticos, que é nem canela, cravo, tomilho, orégano. É, isso, o óleo de pimenta, ele não é considerado dermocáustico, mas ele é irritante. Eu mesmo já me queimei, assim, no colar, quando eu usei um colar que era um pouquinho poroso, eu usei um óleo de pimenta preta e eu fiquei aqui com o colo aqui todo vermelho, porque ele é poroso e ele foi, né? E eu tenho super cuidado, mas você vê, né? Você tem que tomar muito cuidado, porque alguns óleos podem causar, algumas pessoas podem usar a pimenta lá e não dá nada, mas, certos óleos que são dermocáusticos ou, então, óleos que são os cítricos, vários dos cítricos, eles têm uma propriedade, um componente químico que chama furanocumarina, né? E elas queimam a pele. Se você usar esse óleo e for se expor ao sol, você vai queimar a pele. A pele fica manchada. É a mesma coisa que você derrubar suco de limão, sabe a caipirinha na praia? Vai ficar com a pele marronzinha, naquele local. É, então, tem que tomar esses cuidados, né? Então, é a idade, a fototoxidade, né? Principalmente os cítricos, os dermocáusticos, que eu falei, tem que tomar cuidado com epiléticos e hipertensos também, porque os óleos essenciais, eles são compostos químicos, né? São naturais? São, mas tem muita gente... São químicos, é um composto químico. E muitas vezes as pessoas se assustam quando a gente fala isso e fala, meu Deus, mas eu achei que era natural e você tá falando que é química que eu tô... Sim, são compostos químicos. Então, por isso que, assim, não é uma aguinha, não é um olhinho, né? Um cheirinho, né? Não, tem que ter certos cuidados, porque, assim, o que eu sempre falo, quando a gente compra um remédio na farmácia, ele tem, geralmente, um ou dois componentes, como é que fala? Ativos, né? Os principais que fazem aquele remédio funcionar. Nos óleos essenciais, eles podem até ter 200 componentes químicos ali, presentes, né? E super concentrados. Então, não é um cheirinho só, né? Eles são maravilhosos quando usados com segurança. E são naturais. são naturais. É claro que eles vão ter os efeitos colaterais, né? Quando você lê lá a bula dos efeitos colaterais de um remédio, você fica desesperado e tal. Os óleos essenciais, eles vão ter certas restrições, né? Mas não vão ter aqueles efeitos colaterais horrendos, né? Que muitas vezes a gente fica com medo até de tomar um remédio. Mas também, isso é muito importante falar, eles não substituem uma prescrição médica, né? A gente tem que pontuar isso porque é muito importante. Muita gente fala assim, vou parar, o meu médico, sei lá, tô com um problema de trombose, ele me deu aí um anticoagulante, me deu um remédio, mas eu prefiro usar a aromaterapia. Não faça isso, porque, principalmente com crianças também, né? A gente tá aqui hoje falando de crianças, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Se o pediatra falou, olha, dá esse remédio, um antibiótico, que a criança tá com uma doença grave, não vai querer, a aromaterapia, ela vai vir paralelo a isso, ajudando a dar um suporte pra que a criança tenha, talvez, um aumento da imunidade, né? O emocional dela se fortalecer pra que ela possa vencer aquela doença de uma maneira mais leve, pode ajudar os familiares em volta, mas não passe por cima de um diagnóstico ou de uma prescrição médica, né? Porque nada substitui, né? A gente vai trabalhar em paralelo, tá? É uma coisa que é importante, Carol, assim, disso que você falou, assim, inclusive eu até pontuei, quando a criança ela é seletiva, né? É fundamental que ela tenha um acompanhamento, é fundamental que ela crie um bom relacionamento e a aromaterapia ela vai trazer, ela pode vir como um tratamento em paralelo, sempre em paralelo. É muito bacana, eu gosto muito, eu sou muito a favor das terapias alternativas, né? Algo mais natural, mas até pra gente destacar assim, gente, é muito bacana, né? A gente entender e a gente conhecer melhor, mas também a gente entender, isso é uma coisa que eu falo também sempre, assim como a gente não deve tomar um remédio sem uma prescrição, a gente não deve tomar um suplemento alimentar, e aí a gente fala de remédio, a gente fala de suplemento, a gente fala de complemento e aqui a gente tá falando hoje também de óleos essenciais, porque assim, às vezes, ah não, meu filho não tá comendo bem, ah eu vou botar um pediachurra, aí você começa assim, estou falando de pediachurra, mas poderia ser qualquer outro, né? E aí você começa a dar um volume muito grande de suplementação e essa criança vai se alimentando cada vez menos. Então assim, não faça isso sem uma orientação ou de um médico ou de uma nutricionista, assim como não use um óleo essencial, que nem eu falei, vai lá na loja de produtos naturais, compre, existem alguns até que tem óleos kids, mas compre e faça um acompanhamento com uma aromaterapeuta. Por quê? Porque justamente o que a Carol tá falando, que utilizado de forma inadequada, o efeito em vez de ser positivo, pode ser negativo, né Carol? É, e... Então assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso. O que a gente, num atendimento integrativo de aromaterapia, a gente vai vai ver tudo, né? E às vezes a criança chega, eu já tive caso de uma criança chegar, uma mãe, né, que trouxe uma criança, não lembro a idade agora, faz mais de um ano isso, e a criança tinha uma... Não foi a primeira nem a última, assim, já teve vários nesse sentido. Com uma queixa física, né, uma complicação respiratória, e a gente, na primeira consulta, a primeira consulta é bastante longa, porque a gente tem que saber, é como uma consulta homeopática, sabe? Que o homeopata, não sei quem já foi, sabe? Ele pergunta, assim, de cabo a rabo da vida da criança e quer saber todos os detalhes. Não só físicos, né, de saúde, mas o emocional, como é que é o ambiente familiar, então a gente precisa saber de tudo isso. Porque aí, o que que acontece? Uma criança que tinha um problema respiratório, na consulta, a gente foi ver que tinha questões familiares também, questões bem delicadas com o pai, e aí, eu trabalho muito com a psicossomática também, né, que são as questões que a gente, o nosso emocional acaba trazendo para o físico, né, então, a gente foi, eu fui estudando e fui percebendo que a questão toda era bastante ligada a uma questão familiar que tinha ali, né, Então, eu escolhi um óleo que tinha propriedades que iam ajudar no trato respiratório? Tinha, mas o meu foco ali foi tratar o emocional. Em um mês, a criança não tinha mais, era rinite, né, ela acabou, acabou a rinite que tinha há anos, o menino tinha feridas aqui, foi um caso que me impactou bastante, porque foi um mês de uso de um óleo essencial, geralmente, a gente vai de um até no máximo três para crianças, né, e foi um óleo essencial só e a mãe me mandou mensagem e falou, gente, é milagre, eu falei, não, não é milagre, não existe milagre, a gente tem que, é por isso que é uma coisa integrativa, eu não fui direto na rinite, eu fui tratar o emocional do menino, porque a gente percebeu que era uma coisa muito delicada ali, né, eu junto com a mãe, né, conversando, e em um mês o nariz dele já começou a cicatrizar, ele não coçava mais o nariz, ele não tinha aquelas excessos de espirro na escola e ele até, ele já era um pouquinho maior, ele usava o colarzinho também, que a gente não fala para a criança muito pequena usar o colar, porque, né, elas podem se enganchar em alguma coisa, na brincadeira, geralmente a partir dos sete anos que eu, é bom pontuar isso, recomendo o colar, sete, oito anos, e, enfim, né, então é uma coisa bem integrativa que a gente vai ver o todo, né, não dá para a gente olhar para a criança, só que, ah, está com tosse, ou, ah, ele está com uma dermatite, ou, ah, ele não come, não quer comer, de jeito nenhum não come, faz pirraça e tal, vamos ver o que que tem por trás, né, que a gente até conversou na outra live, né, que você fez comigo, é importante a gente ver, porque às vezes, pode parecer ridículo, mas às vezes, numa consulta eu falo, vamos tentar primeiro, a gente, fazer algumas pequenas mudanças, na rotina, vamos ajustar uma coisa aqui, outra ali, na rotina, no momento da criança sentar para comer, e às vezes só isso, não precisa nem de óleo, só isso vai resolver, né, falar para você, a aromaterapia, você está falando que não precisa, porque a gente tem que, tem que ver realmente o que que a criança precisa, né, às vezes um ajuste ali na rotina do sono, vai melhorar a qualidade do sono da criança, ou a alimentação, né, então, é importante que a gente veja o todo, né, a criança como um todo, não só não quer comer, né, isso é, eu vejo como prioridade, né, a gente vê a criança e vê o entorno, o ambiente que ela está inserida, também. Perfeito, Carol, isso é uma coisa bacana que eu sempre falo para todo mundo, quem entra no curso, quem faz acompanhamento comigo, eu falo, gente, primeiro a gente mergulha, né, porque assim, a recusa é a pontinha do iceberg, né, a gente precisa mergulhar, entender, quais são os motivos, né, porque assim, por trás daquela recusa alimentar, do não quero comer, da ânsia, né, existe uma série de motivos e a gente precisa investigar, porque se a gente só fica, eu brinco bastante com quem está comigo, quem está no curso e quem eu atendo, eu falo assim, gente, se você ficar só tentando trabalhar lá na recusa, você vai ficar enxugando gelo, né, a gente precisa mergulhar, entender de tal. A Suzy comentou aqui, melatonina também suplementam sem consulta, muito, Suzy. Muito, E assim, eu trabalho também com falteria com consultora do sono, a Camila Bueno, e assim, a quantidade de pessoas que suplementam melatonina é absurda, né, então assim, a gente tem que ter muito cuidado, muito cuidado com a... gente, procure, e aí uma coisa que eu sempre digo, procure um especialista, você está com um problema de alimentação, procure uma especialista, uma nutricionista especialista em recusa alimentar, em seletividade, adianta qualquer uma? Não, não adianta. Ah, eu quero usar óleo essencial, ah, eu quero usar óleo essencial em criança, procure uma aromaterapeuta que trabalhe com o universo infantil, né, a gente não, a gente tem que procurar ajuda dos especialistas, porque hoje a gente tem uma coisa que eu falo muito, Carol, assim, a gente tem um mundo de informação, né, e assim, a informação, a gente recebe informação de todos os lados, a informação das redes sociais, a gente bota no Dr. Google, né, e aparece 10 milhões de coisas, mas a gente tem que saber filtrar essas informações, para que a gente realmente vá num caminho adequado, a gente seja assertivo, porque senão a gente acaba, na verdade, em vez de estar ajudando, né, no caso, os nossos filhos a se alimentarem melhor, eles, a gente pode estar piorando o caso, e aí, na verdade, quando a gente, a gente age de uma forma inadequada, né, a gente gera uma expectativa na gente, né, de, ah, meu filho vai se alimentar melhor, vai ser tudo bem, e às vezes, na verdade, em vez de melhorar, piora. E aí, eu queria fazer uma pergunta mais específica, Carol, assim, na aromaterapia, para recusa, para melhorar a alimentação, para melhorar o apetite, o que que você normalmente recomenda, como é que funciona, mas assim, já colocando, já pontuando, gente, é fundamental ter uma avaliação global, e o óleo essencial será um aliado no tratamento, né, Carol? Eu até fiz uma colinha aqui, para eu não esquecer, assim, peguei alguns óleos, né, que a gente usa mais, e também é importante, como você falou, a gente entender o contexto primeiro, né, porque às vezes a recusa, tem os casos especiais também, né, crianças que tomam medicação, por exemplo, né, Às vezes essa recusa, ou essa seletividade, ela vem por conta de efeitos de medicação, isso, exatamente, então, por exemplo, as crianças que têm TDAH, alguns medicamentos, alguns medicamentos, eles acabam aumentando a serotonina na fenda sináptica, né, e aí o que que acontece? Ela acaba se pegando numa enzima, que é a enzima que, eu esqueci o nome da enzima agora, mas enfim, não é importante, é uma enzima que cuida lá dessa parte do enjoo, da náusea, de você ver um alimento e falar, que nojo, sabe, pegar um nojinho e tal, e aí, o que que acontece? Não é que a criança não gosta de comer, é que ela tá tomando um medicamento, que tá se ligando em, em receptores ali, que vão fazer aquela criança ter um efeito colateral de não querer comer alguma coisa, ou, por exemplo, a criança autista, às vezes, ela tem essa coisa com textura, né, com textura de alimentos, ou ela olha uma coisa que lembra ela de uma minhota, ela não querendo. Isso, então, a gente tem que também ter esses cuidados, e aí a gente vai trabalhando com olhos que vão abrindo mais, trazendo mais leveza, trazendo mais tranquilidade pra ela experimentar o novo, trazendo mais olhos que trazem coragem, por exemplo, sabe, porque às vezes a criança nunca experimentou aquele alimento, e ela fica realmente com medo, né, fala, gente, esse brócoli parece que uma coisa que eu vou comer uma planta, eu não quero comer uma árvore, um arbusto, sei lá, né, a criança que nunca teve contato e tal, e de repente coloca um brócoli lá, ela vai ficar com medo de comer aquilo, minha mãe fala que é pra eu não comer planta, de repente tem um abuso, né, então a gente vai vendo o que que tá causando, né, primeiro de tudo. Então, por exemplo, nesse caso que eu falei do TDAH, né, desses medicamentos, existem, por exemplo, dois componentes químicos, que é o linalol e o citral, que eles vão, o que que acontece? a serotonina vai estimular essa enzima, e o linalol e o citral, eles vão diminuir esse efeito. Então, o que que a gente vai fazer pra crianças de TDAH, que com TDAH, que tem essa questão de seletividade, ou de ter um nojo da comida, náusea e tal, a gente vai usar esses óleos que são ricos no linalol ou no citral, né, ricos em linalol, seria whole wood, que é quase 100% de linalol, tem o lipia alba, são dois óleos que a gente usa bastante nesses casos, que eles são ricos nesse componente químico. E, ou o citral, o lemongress, o litziacubeba, o lemongress, que é o, como é que fala em português, é capim, capim-limão, né, mas eu acho que geralmente a maioria das máquinas, das máquinas, das marcas, tá escrito lá lemongress. Ele também tem que tomar cuidado, porque ele metaboliza na mesma enzima que alguns medicamentos metabolizam. Então, ele pode ter interação medicamentosa. Então, esse é o outro cuidado que a gente tem que ter para pessoas que usam medicamento, para crianças que tomam medicações contínuas, a gente tem que ver se aquele medicamento vai metabolizar na mesma enzima, que é uma enzima que fica lá no fígado, que o lemongress também metaboliza nessa mesma enzima. E aí, o que que acontece? O lemongress pode potencializar o efeito daquela medicação ou diminuir. Ou reduzir. Isso, então tem que ter todos esses cuidados. Por isso que, como você falou, é bom consultar um especialista antes de sair usando para saber se você está usando o óleo correto. Mas nos casos de, por exemplo, a seletividade, a bergamota é um óleo que a gente gosta bastante de usar nesses casos, porque a bergamota ela traz um empoderamento, que seria no caso que eu falei, óleo de coragem. Ele não é considerado um óleo de coragem, mas ele traz um empoderamento. A criança se sente mais fortalecida, mais segura, exatamente, para provar um alimento diferente que ela nunca provou. Porque tem muito isso, tem crianças que estão acostumadas a comer sempre a mesma coisa e quando tem algo novo elas a não querem. Então, não estou afim de experimentar, tenho medo, não estou afim da aventura. Então, a bergamota traz muito isso, dela se sentir segura de si que está tudo bem. E ela traz também junto uma leveza, que ela também tem um pouquinho de lenalol, que é um componente da lavanda também. Então, ela traz essa mensagem de simplificar também. Igual da lavanda, da lipa e do gold que eu falei. Então, vamos simplificar, não precisa ficar fazendo tempestade em copo d'água por causa de um, sei lá, de uma couve-flor. Vamos testar, vamos experimentar. Então, ela traz esse empoderamento. Aí, também já tem que tomar cuidado com uma criança, por exemplo, que tem um TOD, que é um transtorno que a criança fica muito opositora, muito mandona. Se eu for usar uma bergamota, ela pode se empoderar demais e aí não vai rolar. Então, tem que ter esses cuidados. Por isso que a gente tem que observar a criança toda. A laranja doce é maravilhosa. Ela não tem contraindicações. Ela pode, só tem que tomar cuidado na dosagem dela. mas ela também, ela traz uma leveza, uma alegria. Ela é muito rica em limoneno, que é um componente químico que traz muito, assim, essa leveza, essa alegria. Tá tudo bem. Vamos, ela remete muito à infância. Então, quando a gente usa laranja com uma criança, uma criança que tá ali mais rígida, né? Sabe criança que tem que separar tudo no copo, no prato? Tem aquelas manias. Não pode juntar o arroz com o feijão. Caiu o molhinho do frango, não vou comer mais. Então, a laranja vai trazer, tipo, relaxa, come, tá tudo bem, vai tudo juntar na barriga. Sabe assim, ela traz uma leveza, uma alegria, uma vontade de experimentar também, sabe? O novo. É um óleo bem tranquilo pra usar com criança, porque ela não tem contraindicação e é um óleo, costuma ser bem tranquilo e suave pra usar com as crianças. A tangerina, eu uso bastante pra seletividade alimentar e recuso também. A tangerina é um, a tangerina só tem que tomar cuidado que aí ela é fototóxica, tá? Então, ela tem essa questão de você for, se for passar, porque a gente costuma, não só no olfativo, mas a gente pede pra usar ali na barriguinha da criança, fazer uma massagem. Massagem. Isso. E aí, ela, se você for usar, fazer uma massagem nela, na sola dos pés, alguma coisa e sair, a criança vai sair pra brincar de sandalinha, ela pode queimar, pode ter aquela queimadura dos cítricos, então a tangerina tem que tomar um cuidadinho. O cardamomo, que eu tô vendo aqui na minha lixinha pra não esquecer de nada. O cardamomo, junto com a bergamota, que eu falei lá no começo, é muito legal também. O cardamomo, eu não gosto de usar com criança muito pequena. Seria lá pra partir dos, sei lá, uns três anos. Com raras exceções que a gente vai usar antes, mas geralmente a partir dos três anos o cardamomo é mais tranquilo. E o cardamomo, ele é um óleo muito digestivo, então ele vai trabalhar essa digestão, às vezes a criança não tá querendo comer, porque ela tá se sentindo entalada, porque ela não está digerindo emoções, né? O ambiente tá muito conturbado e ela tá, assim, entalada que ela não tá conseguindo digerir aquele barulho, aquelas brigas que tem em volta dela e ela não consegue nem comer. Então o cardamomo, ele ajuda muito aqui uma massagenzinha no estômago, na região aqui do estômago, pra trazer esse movimento de digestão, sabe? Digeria. Digeria a situação. Digeria o bocão, isso. Pra conseguir digerir os alimentos. O alimento, posteriormente, né? E é bacana, fala. Fale, Carol. Não, pode falar. Assim, é bacana, assim, vários pontos que você falou de vários olhos, assim, de empoderar, de dar confiança. Uma criança, ela só come, né? Se ela se sentir confiante, ninguém come se sentindo medo, né? E aí, quando a gente fala de medo... Tem que ser prazeroso, né? Não é medo, não é medo assim, ai, gente, é que nem... Isso é um exemplo que eu dou sempre, né? Se você vai pra um... Pra Ásia, né? Você comeria, sei lá, um inseto, uma barata, de uma forma tranquila, da mesma forma que você vê a barata e acha aquilo asqueroso, nojento, às vezes, a criança também pode sentir por um pedaço de carne, por um brócolis, por uma cenoura, né? Então, assim, ela tem que se interiorizar, ela tem que se sentir confiante, ela tem que, na verdade, aquele alimento fazer parte do mundo dela, né? E aí, ela tá integrada e, assim, não simplesmente... Ah, não, mas meu filho eu botei no prato e comeu. Que bom! Mas, assim, comer não é tão simples, assim. Comer é um ato aprendido pra todo mundo. Então, a gente precisa empoderar essas crianças pra que elas entendam e vejam aquele alimento como amigo. E aí, só pra te contar, a Flávia comentou aqui, qual óleo se tem que estar o bom pra rinite e não aguento mais tomar remédio? E aí, já teve até uma resposta, né, da Tuzi, justamente, precisa fazer uma avaliação, Flávia, assim, busca aí a Carol ou uma aromaterapeuta, a Carol, você faz atendimento online também, não faz, Carol? Faz, faço online, adulto, criança, adolescente, idoso, todo mundo. Porque isso é muito importante, gente, não dá pra simplesmente a gente ir lá, assim, ah, não, a Carol aqui falou que esse óleo é bom, né? aí eu vou lá, compro óleo e simplesmente saio usando. Porque como a gente falou aqui no início dessa live, o uso de forma indiscriminada e de forma incorreta pode atrapalhar. Então, assim, pode causar até outro problema. É, é importante avaliar caso a caso. É, por exemplo, tem óleos que são muito conhecidos pra questões respiratórias, né, tipo o eucalipto, o alecrim, o hortel da pimenta, e eles são super contraindicados, pelo menos na minha linha que eu trabalho, eu não indico eles pras crianças. Porque eles têm componentes químicos que são, eles são potentes em componentes químicos que, por exemplo, pra criança até 7 anos eles podem cessar a respiração. Quer dizer que toda criança que usar o eucalipto glóbulos vai parar de respirar? Não. Mas já teve casos de crianças que tiveram esse problema. Da respiração começar a ficar fraquinha e a criança não conseguir mais puxar. E foi ver, a criança estava usando o eucalipto porque ela estava com uma gripe. Entendeu? Ele é maravilhoso pra gripe. Mas, tem que ver as contraindicações e a idade. Entendeu? A rinite é a mesma coisa. A gente tem um monte de óleos maravilhosos pro sistema respiratório. Muito bons, assim, quase milagrosos mesmo, assim. Mas a gente tem que ver cada caso, porque às vezes um eucalipto glóbulos pra uma rinite de uma pessoa não vai fazer nem cosquinha na rinite da outra, porque a rinite também tem muito fundo emocional. Emocional. Muito, muito. 100% das rinites que eu tratei era tudo emocional. Então, assim, vai me perguntar qual óleo pra rinite é muito delicado. Tem que mesmo fazer uma avaliação. Tá bom? Desculpa, eu não vi o nome da pessoa que me perguntou. Se não me engano, Flávia. Mas rinite tem muito, assim, muita rinite. chove. Mas, é... Então, é bacana você falar também do empoderamento. Voltando pro empoderamento das crianças. E, assim, tomar cuidado com esse empoderamento. É lógico que a gente quer que nossos filhos sejam crianças empoderadas, confiantes, pra que eles desbravem o mundo dos alimentos e o mundo de uma forma geral. Mas, a gente tem que pensar também e analisar o temperamento dessa criança. Isso. Como eu falo, porque dependendo do temperamento dessa criança, você vai agitar mais essa criança e aí, em vez de você estar ajudando pra que ela coma melhor, você pode dificultar um pouquinho esse processo. Então, continua lá, Carol, que você tava falando aí dos olhos. Eu... O cardamomo, né, que eu tava falando do cardamomo, o cardamomo é uma semente. Então, todos os olhos provenientes de semente, eles trazem muita vitalidade, né, que é aquela sementinha que quer florescer, né, que é germinar. Então, eles trazem muita vitalidade. Então, isso também pode ser um processo muito legal de trazer essa vitalidade pra criança. Às vezes, a criança tá, sabe, ela não vê prazer, que eu falei, a comida tem que ser prazerosa à hora da refeição, né, a criança tem que olhar o alimento e ter prazer de ingerir aquele alimento. Não só comer porque tem que comer. Às vezes, adulto, a gente faz isso, eu tenho que comer, eu vou comer salada, eu não gosto de salada, mas eu vou comer porque eu tenho que comer. Criança não tem esse amadurecimento, né, de ter essa eu tenho que ser saudável, vou engolir uma alface. A criança não faz isso, aquilo tem que ter prazer. Então, né, ter esses olhos trazem essa vitalidade, esse prazer. O cardamomo, por exemplo, ele traz esse amadurecimento, esse entendimento, né, por isso que eu falo que ele é bom para umas crianças um pouquinho mais velhas, né, a partir lá dos três anos e também muito bem diluídos, né. Então, esses olhos do cítrico são muito legais, eu gosto muito de tangerina, laranja doce, a bergamota, avaliando o caso, né, para não dar um efeito contrário lá, a criança se empoderar demais, o cardamomo traz um entendimento muito legal, uma vitalidade, e essa questão do digerir, né, de situações que às vezes a criança não está compreendendo, por que eu tenho que comer, né, por que que eu tenho que comer colorido, que a gente fala, né, então o cardamomo vai trazendo esse entendimento, poxa, é legal combinar os alimentos e vai trazendo uma, vai fluindo, né, de maneira bem, bem diferente. O cardamomo até para algumas, eu não gosto de tocar muito em alergia, porque a pessoa, já teve casos assim das pessoas acharem que os óleos essenciais vão curar alergias alimentares, e alergias alimentares são muito delicadas para a gente trabalhar, né, até mesmo para a gente descobrir uma alergia alimentar, eu acho que você é nutricionista, eu tenho pouca experiência nisso, mas é, é muito, muito difícil, né, todo o processo, e é muito delicado também, né, depois que você sabe que você tem alergia àquele alimento, a criança tem alergia àquele alimento, todo o processo de todos os cuidados que você tem que ter, então o cardamomo nesses casos, ele vai dar um suporte, porque ele vai trazer essa, ajudar, não só no físico, ele pode dar uma ajudada na alergia, nessa, na impulsionar uma digestão melhor a certos alimentos, não, ele não vai curar, tá, ele não, não estou prometendo promessas de alergia aqui, não existe esse tipo de promessa, mas ele vai trazer uma digestão melhor do emocional, e dar um impulsionamento para o seu sistema trabalhar melhor a digestão de certos alimentos, às vezes uma intolerância que é diferente de alergia, né, então tem olhos que podem dar esse suporte, né, às vezes você não tem um óleo que vai curar um câncer, uma alergia alimentar, mas tem olhos que vão dar um super suporte, que às vezes com aquele suporte emocional que você vai ter do óleo essencial, você vai ver melhoras naquela questão que você veio, a queixa principal, né, que a gente fala. Aham, e é importante assim, eu gosto sempre de frisar isso, gente, não, a óleo essencial é maravilhoso, mas também não são gotinhas mágicas, né, não existe mágica, a gente precisa realmente trabalhar e ter um processo total, né, envolvendo, no caso, a seletividade, né, buscando uma nutricionista, buscando enxergar a causa e se houver necessidade de trabalhar com uma fono, trabalhar com um odonto pediatra, trabalhar com gastro, e a gente precisa ver o conjunto, né, e não existe mágica, infelizmente, seria maravilhoso se eu falasse assim, olha, nem na medicina existe mágica, né, não existe mágica, não existe nada, né, a mágica, na verdade, está em a gente entender o que a gente tem, né, ou o que que o nosso filho, em qual momento o nosso filho está, por que que o nosso filho está tendo aquela recusa, por que que o nosso filho tem aquela seletividade, e entender, e ter a mágica é justamente essa, eu falo que a mágica está muito mais no empoderamento da informação, quando a gente sabe o que que a gente tem, a gente conhecendo, a gente vai buscar as alternativas melhores, mais adequadas, para que o que esteja mais a seu futuro, e conviva, né, e ajuste para que a gente vença uma recusa, ou uma seletividade, para que a gente tenha paz na refeição, para que a gente crie um relacionamento saudável com os alimentos, e uma criança que não tem um relacionamento saudável com o alimento, ela vai se tornar um adulto que não tem um relacionamento saudável com o alimento, com o alimento, e daí uma série de consequências, e usar de ferramentas como óleo essencial, é algo realmente maravilhoso, né, e assim, entrar como um, uma, um suporte nesse tratamento, né, que a gente, às vezes, assim, é um óleo para o filho, às vezes é um óleo para a própria mãe, que vai estar ali, que vai estar, talvez, reduzindo, que eu falo assim, que às vezes, a gente, na alimentação das crianças, a gente tem um nível muito grande de expectativa e realidade, né, e a gente, às vezes, acha assim, ah, o prato da criança tem que ser um prato enorme, meu filho tinha que comer tudo, às vezes, é uma expectativa muito alta para o que é, de fato, né, então assim, a gente ajustar tudo isso e eu acho que a gente, essencialmente, como você falou assim, olhar o todo, né, avaliar o todo dessa criança, dessa família, para que a gente possa ajudar. Carol, a gente já está aí quase nos finalmentes, e aí eu queria pedir para você, para assim, se você pudesse dar assim, duas dicas, né, de ouro, né, se você pudesse resumir essa live em duas dicas, o que você falaria? Ó, eu dou sempre, eu adoro as minhas dicas de ouro, né, porque eu falo assim, gente, ó, vamos resumir a live em duas dicas, não, mas assim, quais seriam as duas principais dicas que você gostaria, ou orientações que você gostaria de deixar aqui frisado para as mães que estão nos ouvindo, ou que vão nos ouvir depois no, que essa live vai ficar salva depois lá no YouTube para quem chegou mais tarde. É, a primeira dica, sem dúvida, é a segurança, né, porque é o meu trabalho é baseado na segurança, eu estou cada vez estudando mais, estou estudando que muito mesmo, ultimamente, focando muito na segurança, porque quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que a coisa não é tão banal assim, né, é muito delicado, então, procure um especialista, não saiam usando óleo, assim, compra qualquer óleo, procura se informar antes de comprar um óleo, principalmente usar na sua criança, porque aquilo que você está buscando, às vezes, pode causar, você está buscando uma cura, uma melhora, e às vezes isso pode se virar em um problema que nem existia, né, então tenha cuidado, coloque a segurança da sua criança acima de tudo, consulte um especialista, se informe, procure ajuda. E a segunda, use óleos essenciais, é sério, é maravilhoso, é maravilhoso, assim, desde que eu comecei a estudar, depois atendendo, agora, eu estou estudando, estou me especializando em aromaterapia pediátrica, acabei de sair de uma mentoria maravilhosa, que eu tive com um conjunto de 10 aromaterapeutas, a Suzy, que falou aí, é uma delas, e assim, a gente vê, juntas, a gente teve, acho que quase 50 casos, né, nos estudos de casa, e é lindo ver os resultados que as crianças estão tendo com os óleos essenciais, é lindo, de emocionar, assim, da gente chorar, de ouvir um áudio de uma mãe feliz, que fala, nossa, obrigada, deu tudo certo, tal, tem os casos que são mais longos, né, não é milagre, como a gente falou, em uma semana, às vezes a gente vê o resultado, às vezes demora um mês, às vezes vai demorar três meses, tem que ter paciência e contribuir com o processo, né, ir lá, passar o creme todo dia, cheirinho todo dia, mas os resultados realmente são, assim, maravilhosos, então, quem não conhece, vocês falam que os resultados são fantásticos, quem não conhece, procure conhecer, procure buscar auxílio, né, no uso desses óleos, porque eles realmente, assim, para adultos também, nossa, são resultados lindos, então, usem aromaterapia, que não vão se arrepender. Não, eu brinco, assim, né, que, assim, é uma coisa que eu tenho na minha vida pessoal, né, quanto mais a gente puder ir para um caminho mais natural, né, natural não é banalizar, não é, ah, vou tomar um chazinho e comer um sabor, não vou ali comprar e usar de qualquer forma, mas usar de uma forma consciente, gente. Então, fica a dica aí da Carol, procure um aromaterapeuta, né, a Carol está aí super disponível, né, Carol, e busquem, gente, busquem informações de qualidade. E aí, eu vou fazer uma última pergunta, Carol, assim, se a pessoa quiser fazer, você faz atendimento online, né, então, assim, aqui já está, sigam a Carol, e quem, e se a pessoa quiser, por exemplo, um atendimento presencial, porque eu mesma, tenho muita gente que fala assim, Aline, poxa, eu queria muito você, mas, assim, eu gosto do presencial, eu não gosto do atendimento online, aonde que eu posso buscar na cidade? Em Santos, eu atendo a presencial uma vez por semana, nas terças-feiras, né, e aí, os outros dias, é online, né, e aí, para saber os horários direitinho, lá na minha página, tem o link para o meu WhatsApp, e aí, é só você entrar em contato comigo, e aí, eu te falo os horários que são presenciais, o presencial é na Gonzaga, né, e, é um consultório lá no Gonzaga, terças-feiras, e o online, nos outros dias, de tarde, tem alguns horários, aí tem que, tem que, tem alguns horários de manhã, tem que olhar de manhã, porque a gente mãe, a gente tem que fazer agenda em torno da agenda dos filhos, né, então, são os horários específicos, mas aí, dá para atender todo mundo, eu vou, eu provavelmente vou abrir horário sábado também, eu estou estudando essa possibilidade, mas acho que logo, devo, porque, a procura, às vezes, o dia da semana não dá, e tal, então, sábado tem tido procura, então, eu estou pensando também em abrir sábado, mas é só ir lá na minha, na minha página, tem o link, na bio, né, para o, para o WhatsApp, para o WhatsApp, tá ótimo, Carol, eu queria muito te agradecer, tá, por essa aula que você deu aí, por gente, tá, e busquem a Carol, gente, e lembrem, não existe milagre, tem que fazer um tratamento, com um acompanhamento, precisa tratar o relacionamento dessa criança, com o alimento, para que a gente traga prazer na alimentação, e paralelo a isso, a gente vai usar a aromaterapia, paralelo a isso, a gente precisa mergulhar, para entender o motivo, e aí, se houver necessidade também, e muitas das vezes usar, outras não, né, de buscar, pontualmente, né, os especialistas necessários, tá bom? Queria agradecer também, Obrigada, obrigada mesmo pelo convite, adorei, obrigada. Também. Tchau, gente, boa noite. Vai ficar gravada, né, na tua... Vai ficar gravada essa live, e vai para o YouTube, da 5 The Kids, tá bom? Legal. Depois eu passo o link para todo mundo. Legal. Tá bom? Gente, e toda quarta-feira, às 21h, até quarta. Obrigada, querida, tchau, tchau. 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 Tchau.